Olá pessoal, aqui é Flávia Mello do Equestre Online, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo mais um periscope montada. Para aqueles que não me conhecem, eu sou idealizadora do projeto Equestre Online, que tem como objetivo compartilhar conhecimento sobre o meio equestre. Então, eu quero falar hoje um pouquinho, compartilhar minha experiência, tá? De como se manter motivado no hipismo. E manter-se motivado é super importante em tudo na vida, né? E principalmente nesse nosso esporte, onde não depende só da gente. É um esporte que a gente depende de um outro ser vivo, que é o cavalo, e que hoje, a cada dia que passa, está mais difícil você ter um cavalo bom por causa dos preços, né? Então, hoje, para você ter um cavalo muito bom, realmente você precisa ter bastante dinheiro. E então, aquelas pessoas que gostam de competir, de ter resultado, nem sempre elas conseguem ter o melhor cavalo. E acaba sendo um pouco desmotivante, né? Porque quando você está num esporte que depende só de você, é você ir lá treinar, dar o seu máximo, e você acaba conseguindo resultado. E no hipismo nem sempre é assim. Às vezes você treina, 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 dá o seu máximo, mas você não tem aquele cavalo ideal que vai te levar sempre ao pódio. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando por uma experiência própria, né? Eu monto há muitos anos, demorei 20 anos para ter um cavalo especial. Eu tive esse cavalo especial, que inclusive é a Frederica aqui, ó. Vocês cuidarem aqui a cabecinha dela, estou montada nela. Essa égua, ela me deu tudo, assim. Me deu durante dois anos, tudo que eu entrei com ela, eu ganhei. Fui campeã brasileira quatro vezes, né? Duas individuais, duas por equipe. E realmente, assim, foi uma fase muito boa, porque eu entrava super confiante nas provas e sempre tinha muito resultado. Só que depois ela se lesionou, e depois que ela se lesionou, ela perdeu um pouco a confiança. E depois ela já tem um tempo que ela não está mais tão confiante. Eu dei uma parada nela esse ano para ver se ela recupera. Eu acho que ela perdeu um pouquinho a vontade de saltar. E aí, né, eu me vi numa situação, poxa, ganhando tudo, sempre entrando com chances e, de repente, nessa situação. Eu tenho um outro cavalo, que inclusive é até irmão dela, que é da minha sobrinha que parou de montar. E eu comecei a competir com esse cavalo. Um cavalo bem bacana, porém, não tão competitivo quanto ela, não tão especial quanto ela. E como que eu faço para me motivar, né? Porque eu gosto de ganhar, quem não gosta de ganhar, né? Então, eu acabei revendo um pouco os meus conceitos. E, para aqueles que não sabem, eu tenho estudado bastante sobre psicologia esportiva. Fiz duas formações em coach. E também sobre programação neurolinguística. Enfim, eu tenho estudado muito sobre essa área. Isso tem me ajudado bastante a me motivar. Então, como eu me motivo? Primeiro de tudo, eu acho importante você ter um objetivo grande, um objetivo final. Um objetivo final, no caso, seria... Esse ano eu saltei o Amador, 1,20. Ano que vem, o meu objetivo é saltar o Amador top. Então, um objetivo grande, que vai te desafiar, que vai te motivar, que vai fazer com que você trabalhe para isso. Mas não pode ser também um objetivo grande que não esteja na sua realidade. Não adianta eu virar e falar que eu quero o ano que vem saltar um grande prêmio, porque eu não tenho nem cavalo para isso. Para saltar um grande prêmio. Mas, com certeza, vai um objetivo para daqui a 3, 4 anos, 5 anos, quem sabe. É um objetivo grande. Além desse objetivo grande, eu acho importante você ter objetivos semanais. O que vai fazer você subir de categoria, melhorar a nectação? Que exercício você precisa fazer para melhorar? Então, vamos supor, você precisa melhorar a condução do seu cavalo? Você precisa melhorar a sua postura? Então, o que você precisa trabalhar para melhorar a condição do seu cavalo? O que você precisa fazer para melhorar a sua postura? E coloca no papel, escreve. Eu preciso melhorar isso, isso e isso. E eu vou fazer tais exercícios para melhorar. Coloque-se também objetivos diários. Todo dia já vai montar pensando, hoje eu vou trabalhar o meu calcanhar. Vou tentar trabalhar a minha postura. Hoje eu vou tentar trabalhar, manter a minha mão mais quieta. Enfim, cada um dentro do seu suporte tem uma melhor conversa. Tem uma melhor conversa, tem uma melhor conversa. Eu recomendo que você vê essa evolução diária, você vê essa evolução semanal. Você vai se motivando e vai cada vez... Desculpa. Cada vez chegando mais perto do seu objetivo grande, do seu objetivo final. Que é saltar uma categoria mais alta. E lembrando também que é importante você ter esse objetivo nas provas. Ter um foco certo. Então, na prova você vai focar... No dia da prova você vai focar em uma coisa, duas coisas que você quer melhorar. Vamos supor, o seu cavalo se joga para fora na curva. Então, você vai... O seu objetivo vai ser não deixar ele se jogar para fora. Então, você vai ter que usar a perna, se concentrar um pouco nisso. Vamos supor também que você, às vezes, gruda demais na boca do seu cavalo. Então, o seu objetivo vai ser tentar fazer com que flua mais durante o percurso, que você não agarre tanto na boca dele. Enfim, veja qual o seu objetivo e foque nele. Porque se você focar nesse objetivo e você cumprir e der certo, independente de você ganhar a prova ou não, você vai sair satisfeito. Você não vai sair frustrado. Então, eu vejo esse foco certo. Tem algumas pessoas que chamam de foco certo, algumas pessoas que chamam de metas de processo. Se você estabelece esse foco certo, essa meta de processo durante a sua competição, você sempre vai estar galgando alguma coisa, vai estar conquistando alguma coisa e vai sair satisfeito, independente de você ganhar a prova ou não. Então, eu queria compartilhar com vocês essa minha ressignificação, porque antigamente, realmente, eu só entrava na prova e queria ganhar, ganhar. E durante um tempo foi uma realidade, mas quando isso passou a não ser uma realidade, passou para mim a ser muito frustrante. Então, eu ressignifiquei e a partir do momento que eu ressignifiquei, hoje, montar para mim, significa a cada dia eu trabalhar alguma coisa, algum aspecto. Então, todo dia, toda semana, eu vejo alguma melhora. Nas provas, eu sempre estou preocupada em foco certo, em fazer alguma coisa que vá fazer, focar em alguma coisa que vá fazer eu melhorar o meu resultado. E sempre que eu consigo focar, geralmente dá certo, tá? A partir do momento que você resolve focar em alguma coisa, dá certo. E aí, eu focando, quando eu foco nessa coisa e dá certo, independente de eu ter resultado, de eu ganhar a prova, de eu não ganhar, eu saio motivada. E também, o que me motiva também, durante a prova, deu alguma coisa errada, fiz alguma coisa que não está legal, sei lá, de repente, numa linha que tinha que voltar, eu não consegui voltar, eu não consegui voltar porque eu não estou, joguei o corpo, ou o meu calcanhar estava, minha posição da perna não estava legal. Eu olho o vídeo e aí, na semana, o meu objetivo vai ser o que que na prova fez eu fazer aquela falta, ou fez eu errar, que eu possa melhorar durante a semana. Então, o erro é bom, porque no erro a gente cresce, é no erro que a gente vê aonde a gente precisa melhorar, e aonde a gente traça aquele objetivo durante a semana para a gente melhorar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um periscope só para compartilhar como eu me motivo no dia a dia, e também dizer que eu tenho trabalhado, já estou com alguns clientes de coaching, para trabalhar essa questão aí, principalmente no esporte, de se manter motivado, de traçar metas e objetivos, e conseguir conquistar um objetivo final. Então, quem tiver interesse, depois é só entrar em contato comigo, através do... Hoje eu tenho o portal, o equestronline.com.br, tem a fanpage no Facebook do Equestron Online, eu tenho o Instagram, e eu estou aqui no Periscope. Então, até um próximo Periscope, aonde a ideia é sempre estar compartilhando alguma coisa que tenha sido... bacana para mim, e que tenha surtido um efeito positivo na minha vida, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau!